Figma, para a gente ir rapidamente, drafts, rascunhos, criar um novo rascunho, renomear aqui em cima para Live58, Design para Natal e letra F, vou criar aqui um novo frame e vou criar aqui com 1200x1200, Shift 1 para poder dar zoom completo aqui e vamos testar primeiro aquele SVG que a gente baixou, aqui, árvores SVG, ok? Árvores SVG, vou vir aqui dentro, aperto aqui em cima e Place Image, colar imagem, aqui, árvores SVG e abrir e clica. Olha aí, ele trouxe aqui o árvores SVG, então menos, 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 vou pegar aqui o frame das árvores, vou botar aqui para fora e vou entrar aqui agora nele, será que ele conseguiu pegar os vetores? Olha aí, pegou os vetores, olha aí galera, quem passou pelo DDF aí, olha aí que bonitinho, olha que legal. Entendeu? Então agora eu posso editar os vetores aí, editar os vetores. Vou pegar essa árvorezinha aqui, segura o Pitch aqui, segurando Shift, pega, 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 Ctrl C, menos, 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 segura a barra de espaço, move aqui, clica no frame 1 que você criou, Ctrl V, então agora colei a galera aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou dar um Ctrl G para poder agrupá-los, assim agora eu consigo pegar aqui e vou fazer o seguinte, vou mover esse frame 1 para cima do árvore zoom, tá? Então, olha aí, vamos tentar criar uma imagem do zero aqui? Pega aqui embaixo, segura o Alt, aliás, vou renomear aqui, né? Árvore. Seguro Alt, duplica, Ctrl D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, menos, pegar todo mundo aqui, vou dar uma diminuída boa aqui, segurando Shift, né? Ele tem esse negocinho rosa no meio, né? Aqui, ó, eu posso clicar e arrastar aqui. Então, selecionar todo mundo, trenzinho rosa aqui, ó, eu puxo, ele expande um pouco mais o espaçamento da rapaziada aqui, ó, expande ou diminui. Seguro Alt, seguro Shift, diminui. Pegar aqui, colocar aqui embaixo e... Magavilha! Agora, vou fazer o seguinte, vou pegar intercalado, esse, esse, esse e esse, e vou pintar eles de vermelho, tá? No mesmo tom de vermelho aqui, mais escuro assim. Olha aí, como é que eu consigo fazer uma decoração interessante. Vamos ver algumas imagens que eu peguei lá? Do que a gente pode utilizar? Ou até mesmo essa daqui de frio. Vou pegar a imagem, colocar aqui, menos, menos, menos... Vou colocar aqui as árvores por cima do meu fundo, ok? Letra O, vou criar um círculo, vou pintar o círculo de branco, e vou vir aqui em efeitos, adicionar efeitos, drop shadow, vou botar aqui para Layer Blur. E no Layer Blur, eu vou aumentar aqui o Blur para... Ih, rapaz, 150. Aí, pede esse brilho no meio aqui, ó. Segura o Alt, segura o Shift, o Alt aqui, ó. Ok? Vou aumentar um pouco mais o brilho, 250. Está diminuída boa aqui. Ok? E pronto, agora eu posso colocar uma fonte, alguma coisa aqui no meio, né? O logo do cliente, por exemplo. Então, vou pegar aqui o... Só para ilustrar, tá, gente? Logo, ar-condicionado de novo. Ó, o conceito aí está aqui, tá? Ctrl V, aí. E agora, letra T. Coloca aqui, vamos lá. Ah, a equipe conceito deseja a todos os colaboradores, colaboradores e clientes um Feliz Natal. Letra K. Dá uma amantadinha. Tudo que eu estou mostrando aqui, assim, são técnicas, tá? Você vai aplicar aquilo de acordo com aquilo que você precisa. Então, esse SVG que eu peguei aqui agora, você vai lá no Freepeak depois, baixa os SVGs, exporta lá no Freepeak o EPS, né? Converte aqui para SVG, abre aqui no Figma, aqui no Figma abriu, no Canva não abriu, né? Então, você vê aí melhor como que funciona nesse sentido aí para você. Vou pegar aqui algumas fontes. Equipe conceito deseja a todos os colaboradores e clientes um Feliz Natal. Então, é aí, uma arte, uma imagem voltada para o dia do Natal, dia 24, por exemplo, né? Tá aí. Ó, vou pegar as árvores aqui em cima. Aqui, ó, as árvores aqui do lado. Vou dar um Ctrl G e vou chamar aqui, ó, árvores. Vou puxar elas todas aqui para cima, para ficar por cima assim. Aí. Aí, equipe conceito, tá? Primeira imagem do Figma criada. Se você está curtindo aqui esse conteúdo, eu te convido a você, então, entrar no canal de YouTube aqui do Dicas Visuais e ver toda a gama de conteúdos que nós temos aqui. Porque, olha, tem mais de 400, se não 500 horas aqui disponíveis gratuitas para você. Você quer pesquisar aqui sobre cores? Entra aqui no canal, vem aqui na lupa e digita aqui cor. Você vai ver uma série de vídeos já falando aqui sobre cores. Quer saber mais sobre fontes, sobre logomarcas? Bom, basta que você digite na lupa e você vai achar aqui o vídeo. Convido também você entrar aqui e seguir o Instagram do Dicas Visuais. Vem aqui porque, de vez em quando, eu sempre abro aqui caixa de perguntas, tiro as suas dúvidas, interajo com você. Então, é uma boa forma de você aumentar e destravar a sua criatividade através do design. Te vejo nos próximos conteúdos.